Você está ligado na WebTVY. Siga-nos pelo Facebook, webtvy.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em UBAI Região. O programa Câmara em Foco, continuando a nossa série de entrevistas aqui para você na WebTVY. Tem ao meu lado o vereador Eder Pacheco, vereador que hoje levantou aqui durante a Assembleia algumas proposições sobre um muro lá na Rua Geraldo Campos e a construção de calçadas nas proximidades do Barromas Mix e ali em frente à 35ª. Vereador, 35ª Companhia de Polícia. Vereador, sobre o muro lá na Geraldo Campos, o que o senhor observou? Quais as necessidades de momento ali naquela região? Nós vivemos ali na rua, hoje entramos com essa proposição aqui também mais uma vez porque nós verificamos que ali no Baixo São Domingos é uma rua estreita e esse muro já está caído já há um bom tempo. Então a rua fica estreita para as pessoas passarem. E é uma rua de movimento. A gente gostaria de uma atenção bem especial da Prefeitura, da equipe técnica, da Secretaria de Obras, que pudesse resolver essa situação ali para os moradores. A gente tem problema com outros bairros também com o muro, que é Nova Olinda, a gente tem um problema com o muro ali. Temos também um problema, um outro na rua do São Domingos também, que é um outro problema com o muro. E também lá no Vale do IP também que nós temos problema e também na Grossese. Então são algumas questões de muro, mas hoje nós solicitamos também esse do São Domingos porque é de essencial importância para os moradores daquela região. Vereadores, sobre a construção das calçadas ali na proximidade do Bahamas Mix, da 35ª, podemos dizer que além de ser uma questão de estética, de embelezar a cidade, é uma questão de segurança e qualidade para os pedestres que ali passam, né? Exatamente. Ali próximo ao Bahamas Mix, à Nova Beira Rio, vamos dizer assim, a gente vê que são várias pessoas que por ali passam, que fazem a sua caminhada e que passam num lugar onde não tem esse passeio. Então que seja feito pelo menos de cimento provisoriamente, vamos dizer assim, mas que desse uma condição para os pedestres, as pessoas que passam por ali, fazem a sua caminhada e também para os moradores daquela parte de cima, né? Que até os alunos mesmo que estudam no Raul Soares ou em outros lugares que passam por ali. Então a gente preocupado também com a segurança dessas pessoas, a gente está solicitando também essa construção de passeios ali naquela via. E foi apresentado pelo vereador Gilson Picapau, mas também em conjunto com o senhor, após, junto mesmo da observação da construção desse passeio, a construção também de dois bueiros ali em frente, 35ª. Porque além de termos a questão da água e do barro no passeio, também acumula água nas encostas e seria uma situação necessária e que seria benéfica a toda a população da região, né? É, ali na próxima ali à estação, a gente vê que há um alagamento ali já de um bom tempo, a gente acredita que nos próximos dias, acredito, né? Que a prefeitura já está olhando, mas que possa olhar ali naquela região, que pudesse resolver ali, né? Porque principalmente ali é ponto de ônibus, naquela região ali. E solicitamos também o passeio ali, né? Próximo à 35ª, porque ali com o passeio pronto, as pessoas têm que atravessar para pegar o sentido da estação, para chegar onde quer chegar. E sendo o passeio pronto ali, faz com que essas pessoas que por ali passam, possam passar por esse passeio sem estar sujando o seu pé, porque ali é terra, praticamente é terra, como lá em cima também, na Nova Beira-Rio. Mas essa construção dos bueiros, ela é essencial e vai trazer mais tranquilidade, principalmente para aqueles que esperam o ônibus ou estão ali naquele trecho, porque quando está alagado, os carros passam e molham as pessoas também naquele lugar. Vereador, meus parabéns por suas indicações e a gente agradece por atender a nossa equipe. É, eu que agradeço. E quero falar também a respeito da sinalização da cidade. A gente está cobrando constantemente a sinalização da cidade. E hoje nós também pedimos ali, próximo à Unipac, né? Que colocasse uma sinalização ali, exatamente para evitar com que caminhões ou ônibus que possam subir, que não tem identificação, indo para bairro nenhum, para Vila Casal, Palmeiras ou para Rodeiro, sentido nenhum, faz com que suba no bairro e não tenha condições de virar esses carros lá, como aconteceu esses dias e tem acontecido também no bairro São João. Nós temos feito essa certificação ao setor de trânsito também, para que possa dar uma atenção bem especial no sistema de sinalização da nossa cidade. E eu que agradeço. E eu que agradeço. E aí E aí E aí Obrigado.